Foi uma honra fazermos o projeto Paisagístico do Jardins França, que marca a série especial de 25 anos da FGR Urbanismo. A gente começou a fazer o paisagismo ali na Marginal Barreiro, colocando IPs rosas que vão florir maravilhosamente, criando ali um aspecto todo especial. Nós temos, antes de chegar no empreendimento residencial, a área comercial e ali também nós tratamos, vai ser um lugar muito bacana e esse comércio vai facilitar a vida do dia a dia das pessoas que morarem no residencial. E nesse residencial, nós colocamos lazer para toda a família, todas as faixas etárias, desde a criancinha, a criança maior, o adolescente, o adulto, o vovô e a vovó, mas nós não esquecemos dos cachorrinhos, não. Inclusive fizemos espaços para cachorros menores e maiores, para não ter briga. Desde a entrada, você vai ver que é uma coisa especial. Nós temos ali palmeiras monumentais, que vão dar essa majestosidade logo no acesso. Parando na guarita, para a gente entrar no empreendimento, a gente sente aquele perfume delicioso do jasmin manga. Olhando a frente, nós temos espelho d'água que duplica a paisagem e lá no ponto focal, a capelinha tendo como fundo a mata preservada. Aliás, essa mata abraça o empreendimento como um todo. Aqui nós vamos ter conjuntos esportivos realmente separados, temos áreas de lazer para criança em vários pontos, para facilitar a vida das mamães, das babás. Tem sempre um playground ali pertinho da sua casa, os adolescentes vão ter espaços especiais, você vai poder caminhar, fazer trilha, você vai poder viver no ar puro. Temos horta orgânica, ou seja, nos Jardins França, você vai passar os melhores momentos da sua vida junto com a sua família.